Olá, seja muito bem-vindo ao BT Fit, eu sou a professora Juliana Barcelos e estou aqui para te convidar a conhecer o nosso app. É só você baixar agora mesmo no seu celular, sem custo nenhum, que você vai poder ter diversas aulas coletivas para você fazer todos os dias. E agora vai começar com o peso do seu próprio corpo, Match Pilates, comigo mesmo e eu estou aqui te esperando.